Olha, vamos começar agora de alguma sequência de acidentes e já com um acidente e um capotamento fatal que aconteceu por volta das 3 horas da madrugada de sábado para domingo na Carlos João Estras, Zona Norte. Condutor de um Celta, Vanderlei dos Santos, 35 anos, acabou sendo ejetado do carro e morreu no local. Já os amigos que estavam juntos no veículo, Douglas Libarim, 28 anos, Sidney Correia, 40, não sofreram ferimentos graves, penas leves. Eles informaram que tinha acabado de sair de um forró aqui em Londrina e estaria indo embora quando na rodovia sentido centro para o Cincão, embaixo ali do pontilhão da Avenida Brasília, o motorista acabou se perdendo e veio a capotar. Polícia militar, perito da criminalística, foram para o local, constataram, Diogão, que de frenagem foram 40 metros e mais 26 metros de rodagem do veículo capotando. Então quer dizer que a cinemática aí foi muito feia, né? E populares informaram no local, acho que é o Julinho que estava lá, que o rapaz estava chutado mesmo, estava numa velocidade não compatível ali com o trajeto. Inclusive, perto daquela lombada eletrônica lá, viu, Diogão? Mas é de lá para cá, né? Ele está indo para lá. Mas ali está multando já? Não sei. Eu acho que não. Você só está registrando. Eu acho que está multando, hein? Está multando, né? Eu não arrisco. Não arrisco não, viu, Diogão? Evandro, eu vou te falar uma coisa. Se ele tivesse de cinto, não teria morrido. Pois é, porque foi injetado, porque os dois amigos, né? Não sofreram ferimentos graves. Só deixa, eu não sou Deus para saber, né? Vai que o cara batesse a cabeça e morresse, né? Mas é o seguinte, se ele tivesse de cinto, a chance dele ter morrido seria, vamos colocar aí, 2%, vai. Os parceiros dele, todo mundo. Os caras estavam lá. Ele morreu porque ele foi injetado do veículo. O carro parou aqui, o corpo dele parou lá. Tem que saber se o carro não capotou por cima dele. Use o cinto de segurança. Ponto final, minha gente.